Eu falei brevemente no vídeo pós-jogo, né, sobre o cuidado que o Grêmio tinha que ter para que esse jogo contra o Juventude não se tornasse o novo Grêmio e Flamengo no Maracanã. Que o Grêmio ganha do Flamengo lá no Rio de Janeiro e aí dá aquela sensação de que agora vai e depois a maionese desanda, né, como nunca tinha desandado na era Filipão, né, nessa passagem do Filipão pelo Grêmio. Foi assim, parece que foi um marco, né, ganha do Flamengo em pleno Maracanã e depois daquilo, cara, foi horror atrás de horror. Não sei se o Grêmio baixou a guarda depois daquele jogo, eu vejo que pelo menos entre os torcedores havia sim um sentimento de que o drama do rebaixamento já estava virtualmente superado, foi só um susto, agora vai, engrenou, né, e depois daquilo, por algum motivo ou outro, a coisa foi ladeira abaixo. E eu tenho um pouco desse receio, né, de que tipo, agora ganhou no Juventude, chegou a fazer 3x0, foi um jogo em que o Grêmio se impôs, nova direção, nova comissão técnica. E aí dá uma sensação, talvez, de que, não, agora tudo está diferente e aí o Grêmio possa, a partir disso, baixar a rotação, né, não jogar mais com a corda esticada e isso pode custar caro. Mas, agora esse vídeo aqui tem um caráter até otimista, porque eu vejo 3 diferenças importantes daquele cenário de vitória contra o Flamengo no Maracanã, para este cenário de uma sólida, sólida vitória contra o Juventude em casa. Eu repito, né, eu acho que ela foi muito consistente, mesmo apesar do placar final ser parelho, né, 3x2. O Grêmio teve um jogo sob controle na maior parte do tempo, chegou a fazer 3x0, aí depois é normal, né, baixar um pouco o ritmo, até a concentração. Então, assim, o placar mais justo seria 3x0, 3x1 até mesmo, mas o 3x2 ali foi um acidentezinho de final de jogo, mas na prática foi uma vitória muito tranquila e consistente, né. E por que eu vejo essas 3 diferenças? A primeira diferença, tá, não é bem diferenças, mas quais são os episódios que eu vejo que dessa vez podem nos ajudar um pouco. Primeiro, o próximo jogo do Grêmio é contra o Atlético Goianiense. E algumas pessoas podem achar que foi preocupante, mas eu vejo com bons olhos o fato de o Atlético Goianiense ter ganho do Atlético Mineiro nessa última rodada. É claro que eles vêm empolgados com moral, com confiança e tudo mais, isso não é legal, mas assim, gente, se o Atlético Mineiro patrola o Atlético Goianiense e o Grêmio vem dessa vitória sólida contra o Juventude, o Grêmio de repente pensa, ah, o Atlético Goianiense é mesmo o nívelzinho do Juventude, vamos chegar lá e vamos botar esses caras no lugar deles, né. Talvez com algum saltinho alto, né, baixar a guarda um pouquinho, coisas que poderiam ser preocupantes. Eu acho que o fato do Atlético Goianiense ter ganho do líder do campeonato, se eu não me engano de virada, né, 2x1, e isso faz com que o Grêmio certamente fique mais alerta. O próprio Mancini deve ter visto esse jogo, ou vai ver depois, né, ou vai comentar alguma coisa a respeito no vestiário, ó, se liguem, os caras ganharam do líder e tal. Então isso, por incrível que pareça, apesar da confiança dos caras, eu acho que pode ser uma boa notícia sim, né. Eu acho que faltou um pezinho no chão do Grêmio pós-Maracanã lá, ganhando do Flamengo, que talvez essa vitória do nosso, essa vitória impactante do nosso próximo adversário já seja um elemento que nos ajude. O outro elemento que talvez nos ajude tenha sido os dois gols do Juventude. Os dois gols do Juventude também, por incrível que pareça, eu acho que podem ser elementos interessantes nessa equação. Se fosse, pensa o cenário, o Grêmio faz 3x0 ali quando chegou a fazer, né, 3x0 e não toma mais nenhum gol, e brinca no resto do jogo, treina no resto do jogo, e vai pegar o Atlético Goianiense que tomou 3x0 também do Atlético Mineiro. Cara, eu teria muito medo desse jogo, sabe. E não é assim de forma consciente, deliberada, que os jogadores vão entrar em campo tirando o pé. Eu acho que é algo até maior, mais inconsciente, assim, sabe. Uma coisa que tipo, ah, acho que agora a gente ganha... Se a gente ganhou do Flamengo no Maracanã, a gente vai ganhar o natural do esporte, do Cuiabá, sabe. Eu acho que entrou também um pouco dessa atmosfera de pano de fundo, assim, inconsciente, sabe. E aí não tem isso, porque no frigiro dos ovos foi 3x2, né. No final das contas, o jogo acabou com o Juventude querendo o jogo pra empatar, sabe. Chegou a dar uma emoçãozinha no final ali. Então, acho que isso botou um pouco o Grêmio no lugar dele. Olha, irmão, beleza, tá ganhando, parabéns, ótimo, tamo junto. Mas assim, ó, tu não é o time de fazer 3x0 em ninguém, sabe. Tu não fez isso o campeonato inteiro, agora tu até tava fazendo, mas, ó, vamos lembrar que vocês têm muitos problemas ainda, ó. Pum, gol do Juventude, pum, gol do Juventude. Opa, né, opa, lembramos. A gente é aquele Grêmio que tá no Z4, né. Então, sinceramente, eu acho que fez bem também tomar esses dois gols, até pro Mancini ver algumas falhas, alguns problemas, etc. E tal. E o terceiro, o terceiro elemento dessa equação que eu acho que, que aí sim é uma grande diferença pro momento em que a gente ganha do Flamengo, é que a gente já teve esse episódio de ganhar do Flamengo, né. Eu acho que tudo é aprendizado nessa vida. Então, assim, eu acho que se o Grêmio baixou a guarda, se o Grêmio se tranquilizou de alguma forma indevida, se o Grêmio até mesmo subiu num saltinho ali pra pegar alguns adversários em tese mais fracos, se tudo isso aconteceu, mesmo que de forma inconsciente, depois dessa vitória contra o Flamengo, se a gente se sentiu quase já livres do drama do rebaixamento, agora eu acho que o sentimento é diferente. Até porque também faltam menos rodadas, né. A crise bateu mais forte agora, trocou todo mundo, trocou técnico, trocou diretor de futebol. Então, assim, o cenário é outro e a gente tem esse aprendizado, o grupo de jogadores tem esse aprendizado ali de não baixar a guarda, né. Tem um aprendizado de, tipo assim, cara, a gente não é um time resolvido e sem problemas e que vai ganhar de quem quiser só porque a gente ganhou do Flamengo no Maracanã, né. Não quer dizer. Futebol não tem essa lógica tão retilínea. Então, acredito que essa vitória contra o Juventude em Porto Alegre vai dar menos ainda essa sensação dos caras, né. Porque já tem um aprendizado, já tá todo mundo entendido que não dá pra... que a corda tem que ser esticada sempre contra o Cuiabá, contra o Esporte, contra o Juventude, contra o Flamengo. Não interessa. A corda sempre tem que estar esticada. Esse time não vai jogar leve, tranquilo, tocando alegremente, assim, futebol cadenciado. Não. Vai ter que ter muita transpiração, talvez mais do que inspiração. Esse é o Grêmio que tem que entrar em campo pra sonhar em se salvar desse drama. Então, eu acho que é isso, gente. Até é um vídeo otimista, né. Eu acho que... Eu acho que esses dois gols do Juventude foram bons pra acender um alerta. A vitória do Goianiense, apesar da confiança dos caras, também pode ter um caráter positivo. E, principalmente, a própria vitória contra o Flamengo no Rio, que foi seguida de resultados péssimos um atrás do outro, também pode ter servido de aprendizado pra que, neste momento, as coisas sejam diferentes, né. Foi uma vitória de alívio, de esperança, de tudo isso, que aquela do Flamengo também tinha sido, mas eu espero que, neste contexto diferente, o pós-vitória também seja diferente, né. Ela não sirva pra fazer ninguém relaxar. Ela sirva só de impulso pra coisa continuar nesse ritmo. Feito? Vamos acompanhar, então, né. Era mais ou menos isso. Falou. Abraços.